eu quero a trairinha que ficou essa bem vai cantando a música enquanto ela ensina a tairinha estava tomando banho bota corante ela correu e eu corri atrás pimenta não não tem sal para botar na pimentinha não tem colorau para botar na pimentinha tomate e pimentão com a água do açude de Gabriel a gente tá fazendo uma trairinha com esse velho cara de chibata vai se deitar lá dentro viu fazendo um caldinho para ele é Núbia vai se deitar lá dentro ele acordou fraco das pernas olá como é que tá as pernas dele tá ele tá caindo hoje ele disse vem aqui que eu não aguento me levantar não é então vai tá aí tá batando fazer um caldinho de traíra olha papai eu marquei todos os seus exames uma bateria de exames a mulher diz que o senhor precisa passar três dias mamãe sem ejacular fazer amor entendeu durante os próximos três dias mas eu não entendi essa risada de mamãe só três dias mamãe não precisa se preocupar não é só três dias mamãe meu Deus parece que já tá mais dos 20 anos porque por essa risada é só três dias sem fazer amor é três dias sem fazer amor não dá para diminuir não pode andar de bicicleta também eu não entendi vou mostrar aqui o áudio que a médica mandou viu sim